Parecer CFA nº 3.8, de 10 de setembro de 2015 Dispõe sobre calibração de fones para realização de exames audiométricos. Motivo que gerou a edição do Parecer, necessidade de atualização do Parecer CFA nº 3.0-2008, devido à comercialização de novos modelos de fones para audiômetros do mercado. Relatores, membros da Comissão de Audiologia do CFA Relatório Durante reunião da Comissão de Audiologia, realizada nos dias 8 e 9 de maio de 2015, na sede do Conselho Federal de Fonoaudiologia, CFA, Foi discutido o fato de novos modelos de fones de audiômetros terem sido lançados no mercado mundial, gerando a necessidade de atualização do Parecer CFA nº 3.0-2008, que dispõe sobre fones TDAH-49 para realização de exames audiométricos. Para subsidiar a atualização do Parecer CFA nº 3.0-2008, em 29 de junho de 2015 foi enviado em Metroof.com.br CFA nº 2.46-2015, solicitando o Parecer sobre quais tipos de fones poderiam ser utilizados em equipamentos audiológicos. Em 3 de julho de 2015, o chefe do Laboratório de Eletroacústica da Divisão de Metrologia Acústica e Vibrações do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em Metro, engenheiro Zemar Martins de Filipe Soares, enviou resposta ao CFA, a qual serviu de base para edição de novo Parecer. Parecer Para calibração de audiômetros é imprescindível conhecer o limiar equivalente de referência do nível de pressão sonora, LERNPS, do transdutor utilizado. Os valores de LERNPS variam com a frequência sonora e são particulares para cada modelo de fone acoplador utilizado na calibração. É extremamente prudente que fonoaudiólogo atente-se para detalhes desse tipo e que saiba que não deve utilizar audiômetros com fones comuns que não atendam a normativas internacionais. Fone Nacional Dependimentos específicos de acordo com cada fabricante que, por sua vez, deverão seguir as normas de calibração para cada tipo de transdutor. Portanto, nada impede que outros fones sejam utilizados, desde que para todos os modelos estejam disponíveis os valores de LERNPS e informação sobre o acoplador a ser utilizado na calibração. Na calibração de audiômetros por via aérea com fones supraorais, a IECO 60645 a uma recomenda a utilização da norma ISO 389-1. Essa norma estabelece valores de LERNPS para dois tipos de fones supraorais, específicos para cada tipo de emissão de sinal ao paciente, quando calibrado sobre um acoplador conforme a IECO 601318A3, que são os fones TDH39 e Bayer-DT48. Caso o acoplador acústico seja o descrito pela IECO 601318A3, obrigatoriamente só poderão ser utilizados os fones Bayer-DT48 e Teleponix TDH39. Existem duas tabelas a serem seguidas na ISO 389-1. A tabela 1 apresenta duas colunas de LERNPS em função da frequência. A primeira coluna é utilizada como referência para a calibração dos fones Bayer-DT48 no acoplador de CCC, e a segunda coluna estabelece os valores de LERNPS para os fones TDH39 no acoplador de CCC. Já a tabela 2 apresenta o valor da LERNPS que deverá ser utilizado nos demais modelos de fone e nos casos em que o fone audiométrico for acoplado ao ouvido artificial descrito pela IECO 601318A1. Convém salientar que os laboratórios contratados pelo fonoaudiólogo, para calibrar tais fones, devem possuir os equipamentos adequados para cada modelo, bem como conhecimento de sua norma de referência. Entendemos, ainda, que, seja qual for o modelo utilizado, o certificado de calibração do audiômetro e de seus respectivos acessórios deve estar disponível para fiscalização. Este é o parecer Parecer CFA nº 39, de 18 de fevereiro de 2016 Dispõe sobre o uso de recursos de válvula unidirecional de fala e deglutição. A Comissão de Saúde do Conselho Federal de Fonoaudiologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais. Considerando a Lei nº 6.965, de 9 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de fonoaudiólogo Considerando o Código de Ética da Fonoaudiologia Considerando as pesquisas, atualizações científicas e publicações realizadas por fonoaudiólogos e outros pesquisadores sobre o assunto Considerando o resultado do estudo das Comissões de Saúde do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia É de parecer que Item 1 O uso da válvula de fala e deglutição, como recurso terapêutico, está relacionado ao tratamento de clientes traqueostomizados, com e sem ventilação mecânica, elegíveis pela equipe de saúde, constituindo-se como elemento importante no trabalho em disfagia, voz, fala e linguagem seguindo normas e cuidados de biossegurança. Item 2 O fonoaudiólogo avalia as habilidades cognitivas e de linguagem para identificar o potencial de comunicação, avalia a motricidade orofacial, a biomecânica da deglutição, e a capacidade de produzir voz em diferentes situações. Item 3 É necessário que o profissional fonoaudiólogo seja capaz de indicar o modelo de válvula adequado, optando pelo que melhor se adapte à condição e necessidade do cliente. Item 4 A indicação e adaptação dos diferentes modelos de válvula de fala e deglutição, com fins fonoaudiológicos, constitui exercício legal da profissão, uma vez que os objetivos são habilitar e reabilitar, prevenir agravos e minimizar riscos relacionados à fala e à deglutição. Item 5 Adaptação da válvula de fala e deglutição em clientes traqueostomizados com ventilação mecânica é realizada pelo fonoaudiólogo juntamente com o fisioterapeuta. Item 6 Para a utilização deste recurso terapêutico, o fonoaudiólogo necessita de formação específica teórico-prática de, no mínimo, 8 horas. Item 7 O exposto nas considerações acima permite aos segmentos interessados implementar estudos e pesquisas que venham fortalecer os avanços da fonoaudiologia com relação aos recursos de indicação e adaptação de válvula unidirecional de fala e deglutição. Este é o parecer. 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 Obrigado.